O que é o seu presente? Qual é o seu presente? Uuuuh! Nossa! Qual é? Que corrida foi essa? Olha a estopa! Esse aqui, ó! Não! Esse aqui, ó! Esse aqui! Vamos abrir o seu presente? Vamos! Vamos! Abre! Vai! Vai! Abre a estopa! Quase consegui! Quase! Quer ajuda? Vai, vai, vai! Puxa! Cala, cala! Hummm! Hummm! Isso! O que será? O que será? O que será? O que será que é? O que é? Hum? Ah! Quase! Vai! Será que é de comer, estopa? Será que é de comer? Calma! O que é? O que é? O que é? Pegou! Vamos ver! Vamos ver! Ah! Pegou! O que é isso, estopa! O que é isso, estopa? Uh! Calma! Olha! Gostou do brinquedo! Vem cá, vamos tirar o resto! Espera! Espera! Hum! Calma, estopa! Vê o que mais tem na ca... O que mais tem na caixa, estopa? Que presente legal! Nossa! Gostou muito, estopa! Olha! Olha esse! Vamos ligar? Está desligado, ó! Nossa! Ela adorou, hein? Ah! O que é isso? Nossa! O que que é? O brinquedo novo? Calma, estopa! Calma! Calma, louco! Vamos mostrar que você já sabe inglês! Sit! Down! 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 Vai! Jump! Jump! Nossa! Tá feliz mesmo, né? Adoro! Gostou! Gostou do!